Música Covid-19, Corona Pandemia global e ainda na Se identificou a vacina Informação em melhor arma Lavou minha mão, álcool ou sabão Água morna limão, máscara e prevenção Meu amor por ti Fiquei distante Um metro e meio, brilho Nada de beijo, brilho Sem abraços, brilho Não dar-te um beijo, é amor Tenho amor por mim Ficar distante Um metro e meio, brilho Ficar em casa, é amor Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Privi na vida e uma Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Privi na vida e uma De verdade esta doença e sem clemência Mata então ativa a consciência Cumprindo a quarentena Cumprindo a quarentena Conosco, pai e protetor Sempre unidos, juntai ao mundo Nossas forças para parar a dor Deus está contigo, está comigo Está conosco, pai e protetor Kararona, que morre Ko vantia na lopana Corona, lananivá Lananivá Chega de dramas, falsos temas Isto é corona Soletre bem, C-O-R-O-N-A Esta doença não tens como remediar Se é bom filho, volta a casa Fica em casa, tudo mesmo em casa Deixa para as entidades competentes Deliberar Quando é que vás avenidas, vais regressar Estás aí nos Whatsapps, informações feitas Pois, ninguém que não entenda Mas presta atenção na informação fidedigna OMS, única entidade cuja verdade prevalece Fica em casa Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Previna, vida é uma Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Previna, vida é uma Nesta luta, é necessário o desenvolvimento de todos os setores Uma ação conjunta Cobre escrupulosamente as medidas profetivas Ficar em casa E em casa de trabalho, uso da máscara Faça isso por não pula E por todos nós Ocalihana Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Previna, vida é uma Corona, assassina Ofusco, medicina Corona, assassina Privi na vida e puma, corona, assassina Ofusco medicina, corona, assassina Privi na vida e puma, corona, assassina Ofusco medicina, corona, assassina Privi na vida e puma Obrigado.